Hey, meu nome é Jeff Oliver e você já tá molesta, que que é isso meu filho? Ô gente, chegou alguma molesta aqui pra mim rapaz, vamos ver o que que é isso aqui rapaz Correr acabou jogando aqui pela janela, olha só, no meio da gravação, que coincidência não? E galera, seguinte, esse foi um presente que a Streamcraft mandou pra gente diretamente lá do canal Ah lá meu parceiro, o que será que tem aqui dentro hein? Bora dar uma conferida? Então vamos lá, deixa eu botar isso aqui, vamos abrir isso aqui como se eu já não tivesse abrido outro né rapaz? Aê, molesta, tá aí pessoal, a bolsinha aqui do Correio joga pra fora e olha só o que eles mandaram pra gente Ahn, uma bolsa cara, uma bolsinha da Streamcraft papai, legal, 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 legal Ela tem um zipzinho aqui atrás também, show de bola, mas será que eles mandaram lá do Canadá só uma bolsa cara? Não, não é possível, bora ver o que tem aqui dentro meu parceiro, deixa eu ver Oh, o que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso? Galera, esse daqui é aquelas paradas que apoiam o celular, tá ligado? Você bota assim pra segurar, fica na capa, você coloca isso aqui, tipo um botão da Streamcraft Com a logo da Streamcraft, sensacional, legal, mas será que eles mandaram só isso, bicho? Tem mais alguma coisa aí não? Deixa eu ver, acho que tem alguma coisa aqui hein, vamos dar uma conferida no que é E... Oh, gente! Ah, meu parceiro, é papai, fardamento novo Pra quem não sabe, a Streamcraft é a plataforma que eu faço live todos os dias Inclusive estou ao vivo nesse exato momento que você tá assistindo esse vídeo aqui E hoje vai rolar o sorteio de uma skin pra vocês, então corre aí, link na descrição pra você tá baixando a Streamcraft no seu celular E se você tiver a tablet do PC tem um link também pra você tá assistindo as lives Vamos abrir essa bolsa aqui, meu parceiro Oh, shit! Vamos ver, vamos ver Abre, pai Vamos ver o que tem aqui dentro É, como se todo mundo já não soubesse o que é, né? Olha só, pessoal! Ah, cara! Adorei, hein? Adorei! Olha aí! A camisa da Streamcraft, pai! E no fundo, show de bola, caralho! Já vamos vestir pra ver como é que fica isso aqui, hein, pai? E tá aí, galera! Ficou perfeita em mim! É claro que ele já tinha mandado o e-mail antes, pedindo a numeração que eu vestia Mas eu não fazia ideia, assim, tipo, imaginei, vai vir uma camisa Mas não, cara, caiu aqui Mas não que viesse também Uma sacola aqui Bem legal pra ele tá de cabeça pra baixo Uma sacola da Streamcraft E esse adereço aqui, esse... Essa... Esse acessório aqui pra usar no celular também Que eu achei bem legal E agora, temos aí uma camisa da Streamcraft pra utilizar durante as lives E os vídeos também aqui do canal E já estarei usando ela nessa live que tá rolando nesse momento Então corre aí! Link na descrição, desvagasta o dedo desse like Obrigadão, Streamcraft! E aí, pelos presentes de coração É um mimo simples, mas que, cara, vale muito E obrigado demais! Beijo, Streamcraft! Beijo pra todo mundo que me acompanha aqui no YouTube E na Streamcraft! E agora, corre lá pra live, papai! Tô te esperando, hein? Pera aí, deixa eu mostrar um detalhe aqui, rapaz Aqui embaixo Tem uma frasezinha aqui naquele inglês Do fino, do fino, do fino, do fino Ahn... Aqui atrás também Na bundinha do pai Tá o quê? É, meu parceiro Link da Streamcraft Na bundinha do pai tá o link da Streamcraft É, rapaz! Vou ficando por aqui Até a próxima e... Tui! 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 Tui!